Vai tomar ali a posição, autores, o árbitro, rola a bola, começa o quarto do Vitão, mais uma vez pelo alto, permanece na área, aí a chance, o tiro pro gol, espalma, pegou o Roger! Uma pancada de na costa, vem a abertura aqui, pela direita, um a mil, diretamente de Floripa, aí a chegada com perigo, a batida pro gol, gol! Gol do Inter, gol do Inter, a chance com o Enervalência, saiu cara a cara. Vem o time que é perigoso, abertura pela esquerda, direto pra área, desvio, acompanha o Roger, a bola vai embora, se perde a linha de fundo, Apenas o tiro de meta para a equipe brasileira. Ferreira vai pra cima dele, Valência! É o Ferreira, parte pra cima! Pouca eles tomam aqui, né? Da Libertadores, a informação da Janice, olha o tiro pro gol! Passa perigosa! Víde a mil! Para a área, Rostiniano, no mesmo lugar, a bola venerosa e perigosa, eles ganharam pelo alto mais uma vez. É cuidado com esse zagueiro aí, o Ferreira. Rostiniano cobrou tangues, acompanha, dobra a marcação, o tiro pro gol, Roger, soltou, pegou o Roger! Você tem estatística aí, você tem um monte de coisa aberta aí, né? De primeiro tempo, segura aí, Inter! 40 minutos, cruzamento, toque de cabeça pra fora! Berrarano! Jogada aérea é perigosa, hein, PVC? É perigosa! Desce! Dentro da área, o cruzamento, de novo o Pelotas, boa, Vitão! Perfeito, fechou! E aí a batida pro gol, ela passa perigosa, agora o Rostiniano, caiu o Rostiniano, ela se perdão, não descola, olha lá, no mesmo lugar, olha o tiro direto pro gol! A bola subiu e foi embora, olha lá, na marca do pênalti, olha. Autoriza! Rola a bola, começa o segundo tempo, ali o Johnny acelerou, ele é Valência, frente a frente, esticou demais! Mais, no último toque na bola! Atrapalhou, hein, cara? O juizão atrapalhou, você acompanhou a bola, foi pra fora! Os jogadores do Inter vão pra cima dele, a questão é que ele não tocou na bola. Foi falta no Arangues, na frente. Olha o drible, lindo, 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 lindo! E a batida pro gol, a bola vai pra fora, Allan Patrick, um drible desconcidado. Vai mudar agorinha, já confirmo quem entra e quem sai. Boa, Sagredo, olha o tiro de longe, Rochê! De manchete faz a defesa! Foi a primeira finalização a Lofento. Pra dentro da área, o desvio na trave! Explode na trave! Rony Fernandes! Zagueiro, daqui a pouco, legal, daqui a pouco alteração, bola pra área, sobrou na trave! De novo! De novo na trave! A trave vai salvando o Internacional!